Música Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com.net ou .org Vocês já conhecem muito bem. Tudo bem? Faz tempo? Uma semana ainda a gente não grava o vídeo? Pois hoje vamos falar sobre aquele assunto que não quer calar. Tem gente aí já lá no Instagram falando, Rodrigo, agora é só impressora 3D? Cadê a eletrônica? Eletrônica, impressão 3D, até porque impressão 3D e eletrônica tem tudo a ver, né? Sem a placa eletrônica a máquina não funciona. Pessoal, vamos falar sobre o que hoje... Vamos lá, cameraman. Vamos fazer um review sobre a nossa máquina que a gente vem trabalhando aí nos últimos tempos. Ender 3, pessoal. Creality Ender 3. Vamos falar sobre essa máquina, o meu parecer, o que eu acho, o que eu estou sentindo da máquina, qual problema tive, qual não tive e por aí vai. Então, se você quiser saber mais, você vai continuar aqui no vídeo. E, ó, já falo desde... Deixa o teu like, pessoal. Compartilha esse vídeo, deixa o teu like que isso ajuda o canal, para o YouTube entender que vocês estão gostando. Comenta aí, entendeu? Pergunta. Já tem gente perguntando antes de eu lançar o vídeo por e-mail. Então, agora vamos fazer um papo, então comentem aqui embaixo, tá? Se tiver que criticar, critica, mas construtivamente, deixa a razão pela qual você criticou, tá? E antes que eu me esqueça, review o Impressor A3D, Creality Ender 3. E agora vou contar uma novidade para vocês. Temos parceiro novo no canal. Como assim, Rodrigo? Parceiro novo no canal eletronicaparatodos.com, que é o nosso blog. E YouTube, youtube.com barra eletrônica para todos. E o Instagram, eletrônica para todos Brasil. Brasil, pessoal, novidade. O quê? Parceiro novo, MWF Services. MWF Serviços, pessoal. Mas, Rodrigo, que parada é essa? Pessoal, uma fábrica. É basicamente uma fábrica. Pessoal, totalmente especializado. Os caras fabricam até para fora, internacional. Bom, de quê? Caixas eletrônicas, para a gente embarcar nossos circuitos, pessoal. Uma caixa de alta qualidade. Mas, Rodrigo, eu não estou vendo. Está chegando, tá? Eu já vi uma, está chegando aqui para a gente. Em breve, aqui no canal, eu vou mostrar essa caixa. Agradecer o novo parceiro aí. CO de lá, Sr. Marcos Leite. Obrigado pela confiança. E, pessoal, caixa de alumínio naval de 2mm, toda refrigerada, com ranhura. Eu vou mostrar para vocês. Vou deixar, talvez, aqui na vinheta. Vou deixar o link deles aqui no comentário. Tudo a partir de agora. Inclusive, link para adquirir essa máquina. Vou deixar aqui nos comentários, não. Na descrição do vídeo, tá, pessoal? Não procurem em outro lugar. Ah, Rodrigo, vai ter no blog? Sim, mas o primeiro local é aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Então, MWF serviços, caixas para circuito embarcado e muitas outras coisas, tá, pessoal? E se você quiser saber mais, tem novidade lá no final do vídeo. Mas, Rodrigo, está começando. Quem fica até o final, eu vou dar uma novidade lá no final. E aí, se vocês assistirem até o final desse vídeo, bacana, porque vocês vão saber a novidade que ainda está por chegar. Então, vamos agora falar sobre a impressora 3D Creality Ender 3. Pessoal, sentei, porque senão aí a diretora fala que eu fico muito alto para poder mostrar o panorama, tá? Vocês sabem que aqui não tem estúdio fotográfico, aqui é coisa real, mundo real. Ah, mas Rodrigo, quem está em estúdio fotográfico é falso? Não, mas passa maquiagem, pinta a unha, enfim. Quero mostrar para vocês já, antes, de antemão, a máquina está aqui, mas alguns produtos, algumas peças impressas nessa máquina, que a diretora vai pegar aí, aqui na mesa, ó. Entendeu? Temos aqui, ó, algumas peças que foram impressas na máquina. Diretora, dá aquele zoom bacana para o pessoal poder ver, tá? Pessoal, ó, uma qualidade muito boa, tá? Temos aqui um abridor de garrafa, ó, um tubarão em forma de tubarão. Temos aqui, ó, teve alguém que comentou aí, porque, para quem não sabe, isso aqui é o review, estamos no YouTube. Mas, todas essas peças já tem uma, quase todas, já tem lá um preview no nosso Instagram. Eu sempre lanço no Instagram a abertura das coisas, tá, pessoal? Então, quiser saber de tudo, antes de chegar no YouTube, até mesmo no nosso blog, Instagram. Tá? A eletrônica para todo o Brasil. O pessoal lá falou, ah, mas Rodrigo, um soco em inglês é violência. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Violência, MMA é violência, pegar o carro bêbado é violência. Isso aqui é uma réplica, né? Que nem cabe no meu dedo, ó. De tão pequenininho. Mas é para ver a qualidade da máquina, da peça. Até porque tem a espessura da parede, tem o enfio da peça, tem a qualidade do PLA, se vai ou se não vai, se é a dessa. Então, ó, vários tipos de peças, inclusive essas, ó. Diretoria pega aí, vocês veem. Rodrigo, o que é isso? É um limpador de filamento, pessoal. Tá vendo aqui, ó? O filamento vai correr aqui por dentro e aqui dentro, ó. Ele abre, ó. É uma peça articulável. E aí, Rodrigo, imprime duas partes. Não, não, não. É uma peça articulável, como vocês estão vendo, ó. Que é impressa de uma única só vez. É uma peça única. E como ela se move? Ah, isso aí a gente fica para os próximos vídeos, porque vem os programas que a gente utiliza para fatiar a peça. Porque primeiro vem a modelagem 3D, depois vem o fatiamento da peça, que é o arquivo .sstr, para gerar o G-code. É um assunto já que passa aqui do review. A gente vai falar sobre a máquina. Mas só para vocês verem a condição, a capacidade da máquina, ó. E aí a gente fecha, ó. E bota aqui dentro, como está esse, ó. Uma esponjinha, o filamento vai correr aqui dentro. E resultado? Ele vai, antes de entrar na extrusora da máquina, a gente garante que ele está pelo menos sem poeira, né. Temos, então, ó, um barquinho. Temos de barquinho. Temos, olha que peça aqui interessante também, pessoal. Um limpador de filamento. Vejam vocês. Ela é, se auto-enrosca mesmo, aqui, ó. Ó. A parafusável, né. Torneável, enroscável. Bota a espuminha aqui dentro, tem dois furinhos e o filamento passa aqui dentro. Bom. Nosso Cristo Redentor, que teve um rapaz que deu a dica aí, se imprimir com velocidade inferior, blá, blá, blá. Eu vou falar sobre isso também. Temos aqui, ó, o cubo, que parece um dado, do XYZ, que mostra a resolução da máquina e a capacidade dela de alinhamento nos seus eixos, XYZ. Porque essa máquina não é uma Core XY, onde a mesa levanta, a mesa movimenta. Temos aí uns botões, ó. Quebrou o botão da camisa? Uns botões. Um elefantinho que bonitinho, né, pessoal? Ó. Articulável também. Olha isso. E impresso também numa única peça. Mexe as patinhas, ó. E a cabecinha também. Tá? Um elefantinho. Essa peça aqui é fenomenal, pessoal. Vejam. Diretora, pega aí, ó, a qualidade dessa peça. E vejam vocês. É aquele fuso, torneável, né? Mas, pô, gravidade. Vejam vocês, ó. Tá vendo, pessoal? Ó. Sem fazer força. Pra você ver a lisura da peça, a qualidade da impressão da peça. Claro que tudo depende, sim, de como a gente tá configurando o fatiador. Né? No caso, eu tô utilizando o Ultimaker Cura, que é um software gratuito. Tá bom? Mas a qualidade da peça, pessoal, ó. Isso aí, Rodrigo. A peça é impressa junta, de uma única vez. Tá? Não sai daqui essa porca, não. Entendeu? Ela foi bem pra aí. Tá estressada. Bota lá pra correr. Temos aqui, ó. Rodrigo virou, tá meio místico aí. Tem um porta incenso. Nunca mais compra aqueles portos incenso. Pronto, pessoal? A gente fez aí, pra Deus achiva lá, o nosso porta incenso. Um peixinho também articulável, pessoal. Ok? Um peixinho articulável, tudo impresso numa peça só. Eu não juntei peças. Tá? Temos o nosso famoso presépio aí. Feliz Natal a todos. Estamos chegando. Estamos próximos do Natal. Que a gente fique mais em paz, né? Que o Brasil fique mais em paz. Que o Papai do Céu do Céu nos abençoe. E é um presépio. Eu sei que tá faltando aqui a vaca. Não sei, Marquinhos. Não sei, Marquinhos. Mas é até pra colocar na parede. Tem uma espessura boa. Vejam. Temos aqui, ó. Um dado. Pra quando... Rodrigo, caraca! Vamos jogar aquele jogo de tabuleiro, ó. Temos um dado de 12 faces aqui, ó. Entendeu? Também. Temos o que mais? A primeira peça que eu imprimi, pessoal. Que veio de exemplo até na máquina. E eu dei uma modificada. Coloquei um cachorrinho. Tá? É que se a gente pintar a peça, fica muito mais visível. E tem aqui uma peça fenomenal também. Que vocês estão olhando aqui pro celular, ó. Mas ele tá apoiado justamente aonde? Numa peça... Tá? Articulável. Vejam vocês, ó. Ela se fecha. E fica do tamanho de um cartão de crédito. Créditos ao criador dessa peça. Não fui eu. Só fiz imprimir. Mas, ó. Bota na carteira. Leva junto de si. E aí, quando a gente tem o celular aqui. Ah, eu quero ver um filme. Bom. Pega a peça. Ele é articulado. Regula a altura e tudo, ó. E aí a gente pode... Ó. Colocar o aparelho apoiado. Apoiado. Bom. Mostrei pra vocês então aqui um pouco da arte, né? Que material você utilizou, Rodrigo? Já de antemão. Bom. A máquina acompanha esse filamento. É um PLA. Tá? Pro pessoal novato que tá chegando aí no mundo da impressão 3D. É um... É um plástico, vamos dizer, biodegradável. Tá? Feito a partir do milho e tal. Tem toda uma história aí. Tem o ABS também. Que é um plástico derivador petróleo. Mas eu ainda não utilizei nessa máquina. Por quê? Ela imprime? Ela utiliza assim. Esse aqui é um outro PLA também, tá pessoal? E aqui nela agora eu tô utilizando um outro que é o verde. E por quê? Por causa do carretel. Faz muita diferença utilizar o carretel. Tá? Já que assim, quando a gente tira essa presilha, né? Ele tende a estourar. Então, isso aqui é meio chatinho. Já aviso de antemão. Tem gente que defende, mas eu não gostei. Tá? É utilizável? Sim. Já gastei um rolo desse. Agradeço aí meu amigo Carlos Júnior, Maker Manaus, Fabi Lab Manaus. Que me cedeu esse filamento aí. Me doou, na verdade. E eu gastei o laranja todo, né? Pô, vem pessoal. Então, eu falava do ABS. O ABS, essa máquina... Rodrigo, que tipo de filamento essa máquina imprime? Ela imprime ABS e ela imprime PLA. Já sei também, tem rumores de que ela imprime outros tipos de filamento. Mas eu falo do que eu já fiz. Estou utilizando PLA. Por quê? Porque essa máquina aqui, ela é aberta. Vocês estão vendo, ela não tem uma carcaça plástica. Também digo, ela imprime ABS. Já vi pessoas imprimindo ABS na máquina aberta. Mas é uma tarefa mais árdua. Porque o plástico do tipo ABS, ele tende a criar mais warp. Chamado warp, mas vamos falar bom em português. Ele empena. Então, ele fica na mesa. Dá uma corrente de vento, ele contrai, empena. E aí, sacaneia todo o restante da peça, da impressão. Porque, haja vista, se nós não tivermos aqui uma mesa bem presa, bem nivelada, tá? E com uma aderência muito boa para a primeira camada, porque tudo o segredo está na primeira camada impressa. Se ela adere bem à mesa e fica, a impressora vem imprimindo o resto e vai sair tudo certo. Agora, se a primeira camada descola já era, pessoal, perdemos a impressão. Não vai dar certo. Vai ter que começar do zero novamente. Bom, o vídeo é sobre review dessa máquina. Então, o que eu quero dizer é, deixa eu entrar esse banco daqui, porque ele está me atrapalhando. E a diretora agora vai ter que ter jogo de cintura, porque ficar sentada é meio coisa de velho. Resultado, tá vendo? Eu não sou muito novo. Seguinte. Primeira camada. Vamos falar. A máquina, meu parecer, já de cara, para vocês. Está aprovada. Rodrigo, mas você não utilizou aí nem por um ano. É verdade. Mas está aprovada. A Javista, eu venho pesquisando muito, muito. Eu venho fazendo cursos aqui também, inclusive em Manaus, tá? Sobre impressão 3D, sobre o tipo de material que utiliza, os defeitos que podem dar, os fatiadores. Enfim, isso é um mundo, tá? Inclusive eletrônico. Pessoal aí que não manja de eletrônica, mas está na impressão 3D, de vez em quando... Rodrigo, estou com dor de cabeça. Qual? Poxa, o drive da placa não está dando força suficiente, não está recebendo tensão suficiente para alimentar o motor de passo. E agora? Se não tem tensão no motor de passo, automaticamente um dos eixos vai falhar, a correia não vai correr ou o fuso não vai girar como deve e... Estraga essa impressão. Toda a eletrônica dessa máquina está aqui embaixo, pessoal. Está aqui a caixa dela, é eletrônica. Ok? Toda a eletrônica dela está aqui. Onde vai? O cartão de memória. Minha, ela também tem entrada micro USB. O mini USB, na verdade. Podemos ligá-la diretamente no computador e fazer o serviço de impressão. Apesar que, eu já falo, é melhor utilizar o cartão de memória. Por quê? Porque eu tive aqui, passei um problema que eu estava utilizando ela no computador e resultado. No computador, estava conectado aí. Bom, eu mexi em alguma coisa do computador, abri um outro programa, sei que o computador deu uma travada, já era. A máquina parou imediatamente, reiniciou, perdi a impressão. Então, recomendo utilizar o cartão de memória que vem com ela. Nada impede de utilizar o USB. Mas é uma dica que eu deixo aqui. Bom, o que mais podemos falar sobre essa máquina? Muitos dizem, algumas línguas dizem o seguinte. Diretora, tenta pegar aí. Algumas pessoas falam dessa mesa. Está dando para pegar aí a mesa, diretor? O adesivo que tem aqui, essa parte preta. Pessoal, isso aqui, vocês estão vendo que tem esses clips, chamado binder, que segura uma pequena camada plástica sobre a mesa que é de alumínio. Bom, o que acontece? Tem gente que é meio sem cuidado, imprime, já quer tirar a peça daqui, porque ela fica grudada, né? Vai lá, mete a espátula e tal, aí arranha. Como assim, Rodrigo? Está aqui, pega a espátula e sai arranhando tudo isso e não faça isso, porque você vai danificar a sua mesa, não a mesa em si, mas o adesivo que vem próprio da impressora e você vai acabar perdendo o adesivo muito precocemente, vai ter que comprar outro. Aí uns dizem, ah, mas eu já vou comprar um vidro. Pode. Mas o vidro começa a laminar, de vez em quando tu tira a peça. Bom, esse adesivo é próprio para essa máquina. Talvez sirva até em outras. Então, nada melhor do que utilizar o produto original. Inclusive, falo também sobre isso. O quê? Vocês estão vendo que essa máquina não tem quase upgrade, tá? Se vocês procurarem a Ender 3 nos sites aí na internet, vocês vão ver que essa está muito parecida. Aí vão falar, mas Rodrigo, eu vi aí que tem umas peças abóbora, laranjada, que não vem na máquina. É verdade. O que eu modifiquei nessa máquina? E eu explico para vocês. Aqui eu coloquei, tá? Todas essas peças eu não modelei. Elas estão disponíveis na internet e no site da teamverse.com. Aqui é uma peça que cobre a ventoinha da eletrônica. Que cobre no bom sentido, porque ela na verdade se torna uma turbina aqui, né? Um duto de ar, na verdade. Ela é um duto. Por quê? Porque, talvez por falha da engenharia da Ender, que não é uma falha, tá? Eles sabem o que fizeram. Mas, aquelas pessoas que são menos cuidadosas, tiram a peça daqui e aí fica resto de plástico e não sei o que e fica sujo. Como aqui, quando a gente tira essa peça, fica aberta a eletrônica, a ventoinha. Então, pode cair resíduo ali dentro, de poeira mesmo, de plástico. E a gente não quer que caia plástico na placa eletrônica, que tem drivers que esquentam, correto? Beleza. Então, fiz essa modificação. Qual mais? Esse suporte para filamento aqui, tá? Que vocês estão vendo. Por quê? Porque esse filamento, caso não tenha isso, automaticamente, vocês estão vendo a curvatura dele, ele vai descer mais por aqui. E aqui atrás tem um fuso. Então, eu coloquei, é meio que uma estética, mas uma estética não. Isso aqui, na verdade, é para afastar o filamento e ele ter por onde passar. Aí vocês perguntam, e essa coisinha verde aqui? Lembram que eu falei sobre isso aqui, ó? O limpador de filamento. A gente coloca a esponjinha aqui dentro, né? E eu boto ele aqui. Ou seja, a máquina vem puxando o filamento para o motor, para a extrusora, e ela vem limpando automaticamente, porque aqui dentro tem uma esponjinha. Então, não é um upgrade. É uma maneira de conservar, de melhorar nossas impressões. Por quê? O filamento umedecido, um filamento de má qualidade e um filamento sujo, automaticamente vai trazer sujeira para a extrusora. E a impressão não vai sair, ah, vai sair com bolha, vai rachar, vai quebrar, não vai aderir. Tudo isso é muito importante. Na impressão 3D, esse mundo que a gente também está iniciando aí recentemente, tudo é muito importante. Um mínimo detalhe faz toda a diferença. Já vi gente pegar a máquina e desmontar toda, ficar pé da vida, quando era, na verdade, o quê? Filamento de má qualidade. O cara pegou o filamento, olhou contra a luz, cheio de bolhas, na fabricação do filamento já está cheio de bolha dentro dele. Resultado? Ele passa aqui, quando chega aqui a 200 graus Celsius, 230, ele derrete. Imagina algo cheio de bolha derretendo. Não tem uma extrusão contínua, eficaz. Aí a tua peça sai toda, ó. Existem uma série de fatores. Então, eu agreguei o suporte para filamento, o limpador de filamento, o que mais? O duto de ar aqui para proteger o cooler. Ah, e coloquei aqui um suporte para as ferramentas dela, vocês estão vendo? Onde eu boto a chavinha de fenda, tá? Essas ferramentas que vocês estão vendo aqui, ó, chave Allen, chave de boca, a máquina é tão bacana, pessoal, que ela vem com todas as ferramentas que se necessitam para mexer nela. Nem tudo dela veio desmontado, mas ela mesmo assim vem com chave de boca para apertar o parafuso que está aqui, que eu não tive que mexer. Mas é bacana que ela traga todas as ferramentas para que a gente depois não tenha que ter dor de cabeça procurando ferramenta. É um ponto super positivo aí para a Creality, para a empresa que criou essa máquina, que também sei que criou e já criou. Eu tenho a CR10, tenho a Creality Pro, a Ender 3 Pro, uma série de máquinas. Um outro detalhe. Então, a modificação que eu fiz foi essa, tá? Aqui, suporte para as ferramentas, para que eu não tenha que ficar procurando a ferramenta dela no meio daquele monte que eu tenho. Suporte para filamento. Coloquei aqui, ó, uma rosquinha que é para ajudar a fazer com que o eixo X suba, tá? Ou desça. Vejam vocês, ó. Para ficar mais fácil. Eu só giro aqui. Está vendo que está subindo? A diretora está mostrando aí? Pois é. Porque antes eu tinha que vir aqui embaixo, no eixo do motor, aí meu dedo machucava, enfim. O que mais? Eu agreguei aqui, isso foi em criação minha, eu nem imprimi, pessoal. Eu comprei para botar na cabeça, mas aqui tem uma luzinha, vocês estão vendo, ó, que dá para ver que acendeu? Eu coloquei, por quê? Porque a máquina não tem luz. E eu quero ver a coisa sendo impressa ali, eu sou o cara assim, então eu fui agregar aqui uma luzinha de LED, tá? Isso é coisa minha, não imprimi nela não. Comprei já pronto, só fiz agregar aqui. Bom, o suporte para carretel, ela já vem com ela, tudo vem com ela. Um detalhe importante. Rodrigo, a mesa aquece lentamente, o bico aquece lentamente? Não. Eu trabalho com esse bico aqui a 210 graus, que eu não imprimi ABS ainda, já que a gente precisaria de uma temperatura mais elevada. Pessoal, ela trabalha com uma fonte de 24 volts, 15 ampere. São uns 270 watts ou mais, 300 watts quase. Ou seja, é uma fonte bacana. Não são 12 volts, são 24. Então, teoricamente, ela esquenta a mesa numa velocidade mais rápida. Já escutei rumores de que a CR-10 chega a demorar 20 minutos para aquecer a mesa, para se começar a impressão. Aqui, 10 minutos, acho que ela já começou a imprimir. Já esquentou tanto o bico quanto a mesa. Bom, e vocês sabem, não tem por que defender a máquina. Até porque eu só vou indicar para vocês o que eu indico para mim. Quem aí acompanha o canal já, nas redes sociais, sabe como é o Rodrigo Costa. Bom, o que mais que eu posso falar? Suporte de treinamento. A fonte, então, é bacana. Ela vem com um visual LCD aqui, pessoal, super show de bola. Tem impressoras nacionais aí, eu não vou citar marcas, mas que trabalham com display LCD de 20 por 4, enquanto esse aqui é maior, tem maior resolução. Eu vou já já ligar para vocês verem. Mas é um display LCD muito show de bola, que mostra muita informação. Enquanto nacionais de máquinas custando aí 8 mil reais, não vem com display desse tipo. Tá bom? Então, é um ponto positivo também. Ela vem o quê? Esses fios que vocês estão vendo aqui soltos, é que eu não quis prender com a garrinha, não achei necessário. Assim como esse aqui também, ok? Eu não quis. Bom, ponto super positivo para essa máquina. Observem o frame dela. O frame dela é de alumínio, pessoal. Isso é alumínio, ela é rígida. Ela não é acrílico, que é muito bonito, por sinal. Tem máquinas que são de acrílico, mas com o tempo, a vibração, racha, quebra, resseca, e aí? E é uma dor de cabeça. Isso aqui é alumínio. Ela é feita em alumínio. É muito bacana. Não é MDF também. Tá? Detalhe mais. O que eu posso falar para vocês? Mesa, já falei. Tendo todo o cuidado. Isso aqui dura. Para mais de ano, pessoal, esse adesivo, tá? Essa base dela aqui, essa coisa que vai sobre a mesa, que a mesa mesmo é de alumínio. Ah! O pessoal me pergunta, mas Rodrigo, não é ruim? Porque ela tem aí como... Ela não tem nivelamento automático. Ela não tem nivelamento automático. Se vocês observarem aqui embaixo, se a diretora conseguir pegar, ela tem aqui umas roll dunes. Tem duas aqui na frente e duas aqui atrás. Mas que, vejam bem, elas são grandes. Eu consigo daqui, ó, apertar. Tem máquinas que você tem lá até que pegar chave, chave allen para apertar. Que é uma dor de cabeça. Então, aqui, ó, facilmente. Por isso que eu trouxe até para vocês, como nivela. A gente coloca uma folha de papel comum, sulfite. Vai pegar no ponto da mesa aqui, pode ser. Traz a mesa, o bico, para tocar, praticamente tocar o papel. Ele não deixa o papel preso. A gente tem que ficar com o papel ainda meio... Sentir que está tocando no bico e na mesa, tá? Um ponto aqui, a minha recomendação. Tem gente que... Ah, só aqui está bom. Não. Ela pode estar torta. Então, ponto superior direito aqui para mim agora. Um ponto aqui. Trago ela aqui para trás. Outro ponto aqui, tá? Ou o meio. Então, faço na diagonal. Aqui, o meio. E aqui, a outra extremidade. Depois, a extremidade contrária. E faço o mesmo caminho até outra ponta. Assim, com o papelzinho, só isso. E as roldaninhas, a gente consegue deixar a mesa, ó, nivelada. E pronta para imprimir, tá? Como? O bico toca o papel de leve. Mas não prende o papel na mesa. Acabou. Rodrigo, você tem que nivelar toda vez que você vai imprimir. Balela, lorota. Se alguém tem, me desculpe. Está vibrando muito. Está frouxa a mola ali embaixo. Mas, se você tiver cuidado. Se você tiver apreço pelo aquele equipamento que vai te servir. E te fazer até, talvez, ganhar grana. Por isso, imprimindo peça, maquete. Existe uma infinidade de coisas que uma impressora 3D pode fazer, né? Bom, você raramente vai ter que mexer na mesa. A não ser que você mude o grau de extrusão. Que você troque o bico. Porque normalmente vem de 0.4. Mas podemos botar o 0.3, 0.5. Por aí vai. Tá? Então, isso é uma coisa que eu raramente mexo. Só quando eu sinto que... A verdade é, eu acho que, diretor, eu só reculei duas vezes. Eu levei essa máquina para a feira do Polo Digital de Manaus, pessoal. Ela foi no carro, foi no colo da diretora, tá? Mas, voltou, eu nem reculei. Ela imprime. O que mais que eu posso falar para vocês aqui? O carretel, quem pode ter. A diretora aí, da Ana Gica, do carretel. Eu já falei do carretel. Isso aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. É um carretel. Tá? Eu recomendo comprar filamento no carretel. Justamente por quê? Para não ficar essa coisa aqui solta, voando aqui atrás. Tá? Então, carretel. Mas, dá para utilizar completamente, tá? Não é obrigatório, não. Até porque comprar fora do carretel é mais barato. Ok? Deixa eu aqui me recordar. Ah, eu queria falar o seguinte. Rodrigo, é fácil de montar. Tem gente aí, tem vários vídeos na internet. O pessoal monta e fala que é mole e que é simples e tal. Eu digo, não é complicado. Complicado que tu vai ficar maluco com aquilo e lá te alargar? Não. A não ser que tu seja muito preguiçoso. Tá? Ou então esteja a perda da vida já, então nem começa a montar. Mas, um detalhe eu tenho que dizer. Tem muita gente aí que fala. Ah, isso aqui é simples. Montei e já imprimi. Mas, o cara não mostra o pulo do gato. Ele já mostra o gato, pulou e você ficou para trás. Caraca, está funcionando, está lindo. Detalhe importante. Eu montei com a diretora essa máquina. Vocês podem ver aí nos dois vídeos atrás. Tem até um time-lapse bacaninha. Demorei por volta de uma hora e meia montando a máquina. Um pouquinho mais, uma hora e quarenta e cinco. Tem gente que diz que monta em meia hora. Bom, ele é o Thundercat, né? Ele é o Jaspion, qualquer coisa. Mas, é possível. Só tem um pequeno detalhe que eu vou falar. Ela, eu já vi. Tem pessoas que essa máquina chega, sabe como é o nosso transporte? Correios, por aí vai. A mesa está bamba. Se a mesa está bamba, não vai imprimir. Ela vai começar, a mesa está bamba. A primeira camada de filamento vai aterir à mesa. A outra já vai ficar flutuando. Perdeu a impressão. Aí o cara fica a pé da vida. Acha que é o software. Pessoal, cada parafuso desse aqui que vocês observam nessa máquina. Cada um deles, eu recomendo. Adquiriu a sua. Ela é uma máquina que vem desmontada. Tem umas que vem muito mais desmontada. Mas, ela não vem como vocês estão vendo. Olha o vídeo aí anterior que vocês vão acompanhar. Eu aviso a vocês. Olhe, observe, confira. Com cada chavinha dessa, cada alien dessa, confira cada parafuso. Todos, inclusive os que vêm supostamente presos, apertados. Por quê? Porque eu comecei, prendi a máquina toda, falando. Está tudo certo, vamos montar. Vamos imprimir. Beleza. Eu imprimi, como foi o cachorrinho ali, saiu. Poxa, para a minha primeira impressão, fiquei, cara, que animal, muito bom e tal. Mas aí, postei no Instagram e os colegas mesmo, aquele pessoal bacana, que dá dica para o bem, que critica construtivamente até, deu uma rica, cara, a camada está muito tal. Mas isso pode ser software ou pode ser outras coisas. Como? Então, se a gente que tem aqui, é que não dá para ver agora, tem uma correia dentada. Se essa correia não tiver muito bem ajustada os seus dentes, vai acontecer o quê? O eixo aqui vai se mover e quando você olhar, por exemplo, para o seu cubo mágico aqui, não é um cubo mágico não, mas para essa peça, que na verdade ela te mostra a resolução, a precisão que está o teu eixo X, Y e o Z, essa peça vai sair torta. Ela não vai conseguir imprimir bem esse X, Y e Z. Por quê? Por um dente aqui, está frouxo. Por um parafuso frouxo. Pelo eixo do motor, pelo fuso, frouxo. Então, a minha dica é, antes de sair para o abraço, confiram cada parafuso roldana boca da máquina. Mesmo que pareça que já está preso. Vai lá, nada com muita brutalidade, a coisa não é sensível. Mas, é para se tomar cuidado. Bom, essa é a dica que eu deixo mais importante, porque ela me deu dor de cabeça. Eu fiquei, cara, aí gente deu dica, eu fui no software, modifiquei configuração, que por sinal, no software, são infinitas configurações, pessoal. Um clique numa opção faz toda uma diferença e você fala, cara, era um clique. Beleza, mas a ideia agora não é falar do software. Mas, para frente, em outros vídeos, a gente vai falar sobre isso ainda. Então, essa é a dica que eu deixo. Veja cada parafuso, tá? Para poder ter certeza. Uma outra dica. Se vocês repararem, eu tenho aqui três pins, né? Três clips. Tanto aqui, quanto aqui atrás. Os verdes, eu acrescentei. Fui na rua com a diretora e comprei. Por quê? Porque prendendo apenas os quatro que vêm nela, a mesa, como ela é muito sensível, como eu falei, do papel, na hora de regular no meio, ela estava, eu senti que ela estava meio assim, ó, empenada. O que é natural. Então, eu fui lá, comprei esses dois para poder manter o mais reto possível. Ok, pessoal? Bom, o que mais, diretora? Que a gente pode falar sobre essa máquina aí para o pessoal ver e saber. Nós vamos ligar. Eu quero fazer aqui, vou mostrar talvez um timelapse para vocês com ela imprimindo. E agora, quando ligá-la, quero que vocês vejam o painel dela aqui. Vou mostrar um pouco. Ela tem um fan aqui para refrigerar o hot change. Tem um outro exaustor aqui do lado. Ok? E, basicamente, isso. Roldando, aqui tem um eixo, o eixo XYZ, XYZ, e fonte de 24 volts. Ela tem o quê? O motor de passo mais forte é o Z, obviamente, porque eu tenho que fazer mais força, né? Lutar contra a gravidade, subir e descer. Rodrigo, esquenta muito? Não. Não esquentou muito até agora, não. E é isso. O Rodrigo Martão não tem nada de mal para falar dessa máquina. Pessoal, na verdade, não é nem falar mal. Por quê? Ah, ela devia ter o ajuste, o nivelamento automático. Temos como instalar. Tem o tal do Belly Touch aí, que eu tive até um colega aí que falou que vai me dar de presente. Mas o lance é, vou falar para vocês. Se a máquina está funcionando, evita mexer. Eu já vi gente aí, e já escutei até rumores. Não tem por que ficar tunando a máquina. A não ser que você seja experto, que você construa uma máquina, deixa ela como vendefábrica. Entendeu? Utiliza ela como vendefábrica. Até que você tenha necessidade real de substituir alguma coisa. Aí sim, você vai substituir o hotend por oil, metal e tal. Aí você coloca de forma diferente. Tá? Olha esse bicho aqui. Você coloca de forma diferente. Um outro melhor já, pensando nisso. Ok, pessoal? Fora isso, eu recomendo que utilize a máquina do jeito que ela vem. Porque os engenheiros que a construíram podem não ser o melhor do mundo. E ninguém é o melhor do mundo. Mas eles construíram uma máquina com um custo muito bacana. Ainda que importada. Eu falo. Rodrigo fala mal o chinês. Já falei mal de produto chinês. Sim, mas não é mal do produto chinês. Eu tenho um multímetro que vocês sabem o que era para ser um osciloscópio. Dá o T, alguma coisa. Uma marca bacana. Ruim. Agora, essa máquina aqui, eu estou recomendando sim. Por quê? Porque ela está na minha cabeceira. Entendeu? Ela está lá imprimindo o que eu quero. Cada dia eu imprimo. Se eu tivesse mais tempo, eu acho que ela ia funcionar 24 horas. A diretora fala assim. Cara, vai dormir não? 4 horas. Estou nela. Meu pai fala. Não vai dormir não? Pera aí, mas uma peça e tal. É uma loucura, sabe? Aquilo tipo, você vê isso aqui na tela do computador e de repente está materializado na tua mão. Isso é fenomenal, pessoal. Eu vou então agora ligar a máquina para vocês o visor LCD e eu vou mostrar a velocidade com qual ela esquenta. Eu já botei aqui um cartão de memória e vamos imprimir o quê? Vamos imprimir justamente essa pecinha aqui, para vocês verem que é uma peça aberta. Essa aqui parece que não. Essa diretora pode ficar. Porque eu já botei uma espuminha aqui nela. Mas vou imprimir essa peça, ok? Para vocês verem a parada funcionando. Não vamos ficar até o final, porque ela demora uns 30 minutos ou um pouco, 20 e pouco a minuto. A gente faz um time lapse. Mas, então fica por aqui o review. Não é um review bam, bam, bam. Mas não tem muito o que falar. Recomendo não fazer o upgrade desaduidado. É bom ter peça de reposição? Sim. É bom que se tenha, se puder. E o que mais? É isso. É montar a tua máquina, conferir se está toda ajustadinha, está balanceada e partir para o abraço. Fazer as tuas próprias criações. E aí, Rodrigo, mas para ter essa máquina eu tenho que saber modelar? Não. É bom saber? Sim. Modelagem 3D. Para que eu posso falar assim? Não. Eu quero imprimir o meu anel. Eu venho aqui e imprimo, mas eu vou ter que desenhar, porque quem tem a largura, a espessura do meu dedo? Então, existem fatores. Rodrigo, para mexer na máquina é fácil e tal? A máquina é muito simples. Mas, sim, tem que aprender a mexer no software, no fatiador. Tá? Enfim. Tem uma série de... É um mundo. Isso aqui é um mundo. Inclusive eletrônico. Por quê? Porque quando o teu motor não gira, o que você faz? Dá play? Já era. Vai ter que abrir a máquina, vai ter que ir lá descobrir se o driver, se o transistor, se a bobina, se o indutor, enfim. Então, é bom pegar um basicão de tudo. Uma noção de tudo. Para depois começar a pensar em upgrade. Bom. Então, agora, vamos partir para cá e eu vou mostrar para vocês o visor. Pessoal, seguinte. Vamos ligar a máquina. Eu estou aqui ainda meio que procurando óleo. Pelo seguinte. Esqueci de falar para vocês, ó. Que eu falei que isso aqui é um material durável e tudo. Mas, como eu faço para limpar essa mesa? Um paninho, tipo uma flanela. Não é flanela não. É um paninho melhorzinho. Flanela deixa fiado. Isso aqui, ó. É meio áspero. Então, se passar qualquer coisa aqui, né? Vai ficar ruim. Ó. Álcool isopropílico. Ok? Uma borrifadinha. Não é muito. E, ó. Para garantir que não ficou resto de filamento derretido ali. Tá? Não ficou filamento derretido. Não ficou poeira. Poeira é muito ruim. Imagina a máquina parada por um dia nesses lugares aí. Onde entra uma poeirada danada. Como que vai aderir a primeira camada? Que é a mais importante de toda a impressão em cima da poeira. Vai cair. Vai soltar. Vai estragar. Então, um paninho. Álcool isopropílico. Passou. Claro que com a mesa fria. De preferência, a máquina desligada. Ok? Não precisa ligar. Agora a gente vai pegar isso aqui. Vai deixar distante. E vamos ligar a máquina. Ok? Bom. Rodrigo, precisa botar isso aqui para trás? Não. Mas eu quero botar. Porque senão depois é mais caminho que ela tem que fazer. Sabem que o Rodrigo é meio neurótico. Bom. Diretoria. Mostra aí. Vou ligar. Fica aqui no visor para o pessoal ver o que vai aparecer logo de cara quando a gente ligar a máquina. Pessoal, observe o display LCD. Aqui. Está ligado. Está lá. Ender 3. Temperatura do bico. Zero. Mesa. Zero. Rodrigo, o que é o 2828? É o calor de Manaus, pessoal. Eu estou aqui com ar de ir ligado. E está 28 graus ambiente. Entendeu? Então ela já mostra aqui a temperatura ambiente. Gente, ventoinha, cartão de memória, a velocidade que a gente vai trabalhar de 100% e Criali 3D.cn da China. Enfim. E o que eu vou fazer agora? Como a máquina está totalmente desligada, pessoal, eu vou configurar aqui agora. Vou preparar o que? Vou colocar pré-ret PLA. Para pré-aquecer o bico aqui. A gente pré-aqueceu o bico, que está bem aqui embaixo. Ok? Para a gente fazer o pré-aquecimento e depois começar o oficial. Então vamos lá, setar. Bom, ele vai setar lá em 185 graus. Esse bico aqui vai chegar em 185 graus. Já começou a levantar. Rodrigo, e a mesa? A mesa continua do jeito que está. Apesar que também podemos fazer a mesma coisa. Já dar uma aquecida. Já deixar ela preparando para aquecer. Não é obrigatório, tá, pessoal? Mas vamos lá. Não é aqui. Controle. Temperatura. Está aqui, ó. Nozzle, que é o nariz, né? Que é o bico. Vai ficar em 185. Agora aqui. Bed, que é a cama. Vamos botar lá em... Eu vou... O cartão de memória que está aqui dentro, já está... Eu vou imprimir com ela em 55 graus. Então, vou fazer um pré-aquecimento até 50 graus. 48 graus. Pronto. Olha lá. 48 graus. Está setado ali em cima. A luz aí do teto, pessoal, atrapalha a visão. Está setado. Está setado. E agora, ó. Ela já vai começar a esquentar. Ok? Começou a esquentar aqui o PLA, o bico. Começou a esquentar a mesa. E aí a gente tem que esperar. Ó, ela começa a soltar aqui embaixo, ó. Já um pouquinho de filamento, porque está esquentando. Por isso esse pré-aquecimento, ó. Para soltar. Para ter certeza de que o bico não vai ficar entupido. Está bom, pessoal? Eu não sei, na verdade, se quando eu trouxe ela para cá, eu mexi na mesa. Porque eu sei que eu toquei aqui. Espero que não, para que a gente possa ver a peça imprimindo bacana. Mas se eu desnivelei a mesa, quando eu peguei ela para trazer do outro cômodo, vai dar algum problema. Mas vocês vão ver. Vamos esperar ela chegar naquela temperatura. Olha aqui. Já chegou. Já chegou. Eu falei para vocês que chegava rápido. Diretora, mostra direito isso aqui. Assim. Porque senão faz a sombra lá do teto à luz. Aí, ó. Já chegou, pessoal. Está em 50. Enquanto eu queria em 48, 185. Olha lá. Ele dá uma baixada, vejam vocês. Para poder ficar no que eu tinha colocado. Tá? A mesa já está quentinha. E eu vou botar agora, ó. Aqui, diretora. Como eu vou selecionar o arquivo do cartão de memória, ó. Olha lá. Ele acertou em 48. Então vamos lá. Imprimir. Print para um SD. Imprimir direto para o SD card. Está aqui, ó. Filamento cleaner. É aquele arquivo ali mesmo. Esse. Limpador de filamento. Vamos lá. Imprimir. Uma vez que eu botei imprimir, vejam vocês. Ele está aquecendo a cama mais. Olha lá. Porque no cartão de memória, quando eu preparei o arquivo, eu mandei que ele trabalhe com a cama em 55 graus. Ele estava em 48. Então ele primeiro vai aquecer a cama até 55 e depois ele vai vir para o bico. Vamos ver o que ele vai fazer. Porque a gente aqui, eu mandei, pelo menos mandei no arquivo, que está no cartão de memória, trabalhar com 210 graus. Não 185. Então vamos ver se ele vai fazer. A mesa chegou. Ah, legal. Olha lá. Ele foi para 210. Então ele vai levantar a temperatura do bico também. Eu não botei ela para a auto-home, hein? Vamos ver o que ele vai fazer. Eu posso botar agora, mas eu vou deixar gravando. Vai começar. Está em 206. Tem que chegar a 210 o bico. E aí ela tem que começar o processo. Olha. Veja, pessoal. Começou. Ela já vai jogar automaticamente para o 0.0 dela. Olha lá, pessoal. Ela vai dar uma purga bem aí nesse canto, tipo uma limpeza de bico. Vamos ver. Vejam vocês. Olha lá. Está vendo aí? Ela cospe ali para garantir limpeza e ela começa a impressão. Estão vendo o barulho? É bem silenciosa. Acendeu uma luz aqui. Está vendo ali? A luz do Rodrigo. Tudo bem que ele devia estar aqui embaixo, mas dá para ter uma ideia. Olha lá. Está imprimindo aí. Olha lá. Está imprimindo aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu tomei a câmera da diretora, pessoal. Por isso que está tremendo. Olha ali embaixo. Está imprimindo. Ela faz o perímetro, que é o chamado de skirt, que é saia em inglês, para garantir que o filamento vai ser estrusado bacana na hora de imprimir a peça. E qual peça nós vamos imprimir? Essa peça aqui, olha. Vai ser justamente essa peça, pessoal. Que vai espuminha dentro para garantir limpeza. O filamento sai daqui e vai sair limpo já, sem poeira, para passar aqui dentro da extrusora. Máquina por trás. Máquina por trás. E está aí. Estamos lá. Está vendo aí? Bom, pessoal, é isso. Ela está imprimindo. E eu agora, como prometi, ainda vou mostrar. Vou fazer o time lapse disso. Mas antes disso, eu vou falar para vocês o que eu prometi lá no início, que eu não esqueci. Apagar aqui. É o seguinte. Eu prometi para vocês o que lá no início? Nosso parceiro novo do canal, do blog, do Insta, MWF Services. Bom, se vocês digitarem aí, MWF-Services.com, todo o site do fabricante. Eles são fabricantes de quê? Tudo relacionado à eletrônica. Painel, é, incloso, né? Caixas para eletrônica de alumínio naval. Com pintura eletrostática. E, pessoal, são caixas usinadas, que me fizeram até questão de deixar bem claro para vocês, meus seguidores, aqui, os inscritos no canal, que já me conhecem. São caixas usinadas. Ou seja, não são caixas como outros, de outros lugares do mundo, que são, tipo, estampado, que são presos ali. A caixa eletrônica de alumínio é usinada, tá? Não é uma coisa vagabunda. É uma coisa de alta qualidade. Personalizável. Fiquei sabendo também que, pessoal aí que quer criar o seu projeto embarcado, que hoje em dia é comum, né? Embarcar Roduíno, embarcar lá módulo Bluetooth, o módulo USB de 2.000 e por aí vai. Na caixa de alumínio, eles podem fazer de forma personalizada, tá? Se a gente ligar para lá. Mas se vocês acessarem os links, que eu vou deixar mais uma vez falando, aqui na descrição desse vídeo, pessoal, pelo próprio site deles. Rodrigo, o site deles eu estou vendo aqui em inglês. Porque eles trabalham muito mais para fora. Eles estão agora entrando mais aqui para o mercado brasileiro. E os produtos são todos nacionais. Me fizeram questão de falar isso. O CEO de lá, o senhor Marco Leite, falou. Rodrigo, avisa para o pessoal que é uma indústria nacional. Tá em inglês por quê? Porque essa indústria deles fornece, tem muitos clientes de fora. Mas agora estão voltados ao Brasil, produtos brasileiros, ok? Com qualidade internacional. Eu estou falando, para quem me conhece sabe, o Rodrigo não vai falar abobrinha. Não falaria para vocês comprarem nada se não for bom, tá? Ainda que... Ah, Rodrigo, eu não estou precisando de uma caixa desse tamanho. Fale com eles, tá? Eu vou deixar o link também do Mercado Livre. Vou deixar o link do site. Dá para personalizar painel. Pelo site tem um programinha lá bacana, tudo online. Personalizar o painel da máquina, onde eu quero que corte, qual a espessura, tudo. Então, o que eu prometi para vocês, não foi dar só essa explicação. Bom, como chegando novo, parceiro novo, códigos de desconto. Cupons de desconto para vocês. É isso mesmo. O canal ganha e vocês ganham. Bom, quem quiser, quem tiver interesse, depois de visitar o link ou até antes, me parece aí... Diretor, acho que é o quê? 10% de desconto? Um pouco mais... Não sei, pessoal, está nem ao seu redor aí. Para qualquer produto que venha do Eletrônica para Todos, para eles lá na MWF7, vocês... Bom, cupom de desconto do Eletrônica para Todos, para vocês. Vocês vão ganhar o cupom. Se quiser, deixa aqui nos comentários. Eu quero, tá? Só escrever isso. Eu quero, tá? E o teu e-mail, que eu vou entrar... Eu vou entrar em contato com vocês e eu vou mandar o cupom para vocês. Cada um vai ter um cupom diferente. É uma política. Mas só realmente quem quiser e tiver interesse em... Rodrigo, o que eu faço? Entra no site, vai lá e vê. São caixas para a gente o quê? Muitas vezes a gente não tem... Faz o circuito, a placa está pronta, eu coloco aonde? Aí tem aquilo de botar pezinho e não sei onde embarco, né? Bom, nossos problemas acabaram. Agora, produto de qualidade. MWF7. Fala diretamente com o CO. Muito bem atendido. Atenção, nota 10. E, vocês já me conhecem, qualquer tipo de problema, fala comigo que a gente vai tentar sempre, através do diálogo, do companheirismo, do respeito mútuo, resolver. Mas agora eu acho que é só a solução, né não, diretora? Cupom de desconto, parceiro novo no canal e produto de qualidade. Inclusive, eu vou falar para vocês. Eu não ia contar. Não contei para a diretora. Eu vou embarcar, eu vou fazer o circuito da Roduíno e vou embarcar numa dessas caixas que está chegando aí para a gente. Vou embarcar ali e vocês vão ter. Vai ficar show de bola. Porque, uma vez que eu tenho a minha placa num bom local, armazenada, tá? E eu podendo colocar ainda módulo do lado, porque tem caixa de 20 por 20. Enfim, visitem. Se quiser cupom de desconto, escreve aqui, eu quero, tá? Mas não é para brincar, né pessoal? Fala quem quer que queira mesmo e eu entro em contato com vocês. Escreve, eu quero e me deixa o teu endereço de e-mail. Beleza? Se depois vocês quiserem que eu delete o endereço de e-mail de vocês, eu até deleto. Não tem problema. Basta falar lá, eu quero o endereço de e-mail para que eu possa entrar em contato com vocês. MWF-Services.com Vejam a descrição desse vídeo e aproveitem. Porque qualidade internacional com produto nacional sendo feito aqui. Pessoal, isso é muito bacana. Eu gostei da parceria e espero que a gente vá de vento em popa. Porque eu mesmo aqui, vocês sabem, meus circuitos eu pego até caixa de sapato para poder embarcar. O que não é o correto, né? Ah, mas Rodrigo é só um protótipo. Do protótipo vira produto. E nada melhor do que a gente o quê? Agregar valor ao nosso projeto com um bom encapsulamento, vamos dizer assim. Pessoal, vou deixar agora isso aqui filmando para vocês verem se a peça no final sai boa ou não. E eu volto no final caso saiu boa. Se não saiu, eu volto também. Aguentem aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, é isso aí. Vocês viram o time-lapse? A peça foi impressa, ó. Está ainda aqui. Foi impressa, terminou agora. Está prontinha. E o que eu queria mostrar para vocês, ó, diretora. A mesa já esfriou, o bico já esfriou, está vendo ali, ó. Trinta, vinte e oito, trinta. Tá bom, é que a mesa, né, uma chapa de alumínio, ela demora mais a chegar à temperatura ambiente. Mas já está fria, podemos dizer que sim. E isso é importante, por quê? Eu queria falar para vocês justamente isso. Não tenta remover a peça com a mesa quente. Rodrigo, é possível? É. Mas isso é o que leva a destruir, a estragar essa parte preta que vocês estão vendo, que ela não é colada, ela é presa com esses clips na mesa. Entendeu? De alumínio. Então, espere esfriar, que aí depois vocês vão fazer o seguinte, ó. Viu? Pronto. Ah, Rodrigo, tem aqui mais uma pecinha do lado. Olha aqui, ó. Olha aí. Ó. 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 Pronto. Isso aqui é o chamado skirt, né? Que é onde ele primeiro imprime para garantir que o filamento está bom e a peça está pronta, ó. Aí, pessoal. Na mão da diretora agora, peça ficou fenomenal, não é não, diretora? Olha os riscos, pessoal. A diferença é que tudo é impressa em camada, né? Vejam. Ó. Flexível um pouco. Ó. E é isso. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o teu like mais uma vez. Clica no sininho. Se inscreve no canal, tá? Faça seu comentário e, mais uma vez, 10% de desconto para se tornar um cliente MWF Service. Compra sua caixa de eletrônica, painel de eletrônica e tudo relacionado a isso, lá. Deixa aqui embaixo. Eu quero, teu e-mail, eu entro em contato contigo e te mando um código de cupom de desconto que você vai garantir esse desconto lá. Pessoal, fiquem com Deus. Muito obrigado e tchau. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle